Essa primeira questão é uma questão clássica de porcentagem, que está vinculada com o nosso dia a dia, principalmente quando a gente pensa na inflação que vem acometendo o nosso país abruptamente. Então é importante que a gente tenha esses conceitos em mente, porque a gente está lidando com isso o tempo todo. Então vamos lá, sempre tem um enunciado, aqui tem uma tabela, na interpretação de gráficos e tabelas, eu vou trabalhar com você aqui nesse vídeo, e aí vamos resolver junto. O quadro abaixo mostra o preço dos produtos, arroz, feijão e macarrão em reais, no mês de janeiro. E no mês de dezembro, em um ano aleatório. Imagine o ano que você quiser aí, só para fins de raciocínio. Então aqui tem o arroz, feijão e o macarrão. 1 kg de arroz, 1 kg de feijão e 500 gramas de macarrão, meio quilo de macarrão. No mês de janeiro, o arroz custava R$3,50, enquanto que no mês de dezembro, R$3,85. Teve um aumento de R$0,35. O quilo de feijão custava R$4,20. Aumentou para R$4,83. Um aumento aqui de R$0,63. Enquanto que o macarrão custava R$2,35 em janeiro e passou a custar R$2,82 no fim do ano, em dezembro. A questão pede o seguinte, com base nos valores no quadro, qual a porcentagem de aumento do arroz no período de tempo registrado? Então aqui o exercício está pedindo somente do arroz, não está pedindo feijão e não está pedindo macarrão. Como é que faz cálculo de porcentagem? Por exemplo, porcentagem de aumento. É muito simples, galerinha, é muito simples. Você vai precisar de duas informações que é dado para você automaticamente, que é o valor inicial e o valor final. O valor inicial, neste caso aqui, é quanto o arroz custava em janeiro. E o valor final, neste caso, é quanto o arroz custava em dezembro. Eu só vou perguntar para você, quanto o arroz aumentou? Você vai me responder, o arroz aumentou de R$3,50 para R$3,85. Logo, o arroz teve um aumento de R$0,35. Tudo bem, o arroz teve um aumento de R$0,35. Porém, este valor que está aqui é um valor absoluto, não é um valor relativo. A porcentagem é uma fração, então ela é uma relação. O valor é relativo. Este aumento de R$0,35 está relacionado ao valor inicial de R$3,50. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso encontrar a diferença. Essa diferença vai me dar o que teve de aumento absoluto neste período de tempo, que foi R$0,35. Como que eu faço isso? Pego o valor final e diminuo do valor inicial. Então, o arroz começou aqui e terminou aqui em cima. Terminou mais caro do que quando começou. Inflação. Só que estes R$0,35 representam também uma porcentagem. E aí, como é que eu faço agora? A partir do momento que você tem esta diferença do valor final para o valor inicial, ou seja, no percurso de tempo, teve este aumento de R$0,35, basta eu pegar o valor encontrado desta diferença e dividir pelo valor inicial. Ora, eu não quero saber quanto aumentou em relação ao começo. Então, se partir de R$3,50 foi para R$3,85, eu já sei que teve um aumento de R$0,35, mas eu preciso saber em porcentagem. Eu pego este valor aqui, a diferença dos dois, e divido pelo valor inicial, onde tudo começou. Quando eu faço 0,35 dividido por R$3,5, que é R$3,50, vai dar 0,1. Só porque 0,1 não está em porcentagem. Para transformar em porcentagem, o que eu preciso fazer? Olha a palavra. Porcentagem. Então, eu preciso multiplicar por 100. Logo, ao fazer 0,1 vezes 100, tem-se, então, 10%. O arroz aumentou 10% neste período, hipoteticamente falando, do começo para o fim do ano. Ou seja, se o arroz custasse R$10, ele ia para R$11 no final do ano. Se o arroz custasse, por exemplo, R$8, ele iria para R$8,80. Veja que R$10 para R$11 é R$1. R$8 para R$8,80 são R$0,80, mas ambas proporções são 10%. Beleza? Então, estes R$0,35, ah, é R$0,35 só. É, mas representa 10% de aumento em 12 meses, em 11 meses, de janeiro até dezembro. Então, bastante atenção aí quando a gente vai fazer cálculo de porcentagem. e...